Olá pessoal, tudo bem? Na aula de pintura em tecido de hoje, vamos trabalhar essa composição, são dois abacates e uma moringa, nós vamos trabalhar com o pincel 454 número 10 e a tinta é o amarelo pele. Então eu vou iniciar trabalhando aqui a parte do fundo. O contorno, a moringa, e espalho buscando o mais distante aqui do objeto, vou afastando. Vou então contornando aqui a moringa com o amarelo pele, o contorno e vou afastando aqui a tinta, com batidas em X, está vendo? Isso vai me dar uma sensação de movimento aqui na pintura, tá bom? Por isso eu dou batidas em X. Se eu quisesse um fundo mais compacto, mais estático, eu não faria esse tipo de batida. Eu só esfumaria. Mas essa batida em X, ele me dá uma sensação de movimento no fundo aqui da pintura, tá bom? Estou aplicando o amarelo pele e já disse isso em outras aulas, mas vou repetir, tá gente? Vocês desconsiderem essas variações de cor, porque o tecido aqui é fino, então ele transparece a tinta que está lá na cola, na tábua. Então ele transparece, só para lembrar, tá? Eu vou trabalhando com o amarelo pele. Eu contorno, tá vendo? E dou batidas em X, trazendo assim movimento no fundo da pintura. Vou contornar aqui o abacate. A tinta é a mesma, o pincel é o mesmo, tá bom? Vou continuar trabalhando com a mesma tinta e o pincel. O pincel é o 454, o número 10. Estou repetindo para que você não precise estar voltando aí o vídeo. Vou trabalhando aqui com o amarelo pele. Batidas em X. Essa batida em X, ela é utilizada, gente, para, repetindo, não é? Para dar movimento aqui, ó. Na pintura. Você pode chamar dessa batida de infinito, não é? Ela dá sim uma sensação de movimento e pode chamar de infinito. Essa batida. Ainda com o 454, o número 10, e agora com o terra queimada, eu vou obscurecer aqui, de onde estão apoiados os abacates. Você nota que eu pego uma carga pequena de tinta aí, limpo o pincel e vou desgastando a tinta aqui, ó. Vou desgastando bem a tinta para que tenha um degradê natural, não é? Entre a cor de base e essa sombra que eu estou fazendo. Procura utilizar a mesma pincelada, o mesmo tipo de pincelada, tá? Vou trabalhar também aqui. Nesse canto aqui, eu tenho que escurecer aqui a sombra. Eu vou voltar a trabalhar com o amarelo pele, fazendo essa moringa. Aí você pode até me perguntar, ué, mas por que então não trabalhou o fundo e trabalhou logo toda a moringa? É porque eu não quero trabalhar aqui a parte nos cantos aqui, ó, da moringa, tá bom? Eu quero deixar essas áreas, ó, mais iluminadas. Então por isso que eu estou trabalhando a parte aqui do meio, tá vendo? Trabalhei aqui porque os abacates estão na frente, então eles vão fazer uma sombra aqui. E já o restante, eu quero trabalhar só o meio aqui. Só o meio, o amarelo pele, tá gente? Trabalho aqui na parte mais central aqui da moringa e os restantes aqui nos cantos, eu deixo sem tinta. Utilizando o mesmo pincel e o marfim, a tinta marfim, eu vou trabalhar agora os cantos, tá vendo? Eu quero iluminar essas áreas aqui. Então eu aplico o marfim e a esfumaça. Coloco. E vou esfumar e integrar ao amarelo pele. Estou trabalhando com o marfim. Vou iluminando aqui as laterais, ou seja, a parte que não seja ali no centro, a parte que deixei sem tinta, não é? Eu coloco o marfim e a esfumaça. O contorno, tá vendo? É a esfumaça. E trago pra cima do amarelo pele. Contorna, gente. Contorna direito porque o acabamento, ele é importante demais na pintura. Esfumaça. Eu volto a trabalhar com o amarelo pele nos mesmos locais onde eu trabalhei com ele e vou esfumando pra cima do do marfim. Trabalho aqui na mesma área onde eu iniciei com o amarelo pele e jogo pra cima do marfim. Esfumando sempre. O importante é você depositar a tinta nos mesmos locais onde você iniciou com o amarelo pele. E depois, conforme a tinta vai se desgastando, você vai jogando pra cima do marfim. Aplico aqui e esfumo pra cima do marfim. com o tinta púrpura eu vou fazer um detalhe vermelho aqui na moringa eu vou aplicar com o púrpura vou limpar o pincel e vou desfocar e vou desfocar vou proceder da mesma forma nesta linha aqui embaixo numa linha aqui embaixo só que agora com o verde e oliva fazendo assim os detalhes aqui no na moringa não é? o verde e oliva vou trabalhar aqui também troquei o pincel peguei o 454 número 6 e a tinta ainda é o púrpura digo ainda porque trabalhei com o púrpura aqui não é? não estou trabalhando aqui agora vou reforçar um pouquinho a cor ainda com o pincel número 6 só que agora com terra queimada eu vou fazer a boca aqui da moringa o mais profundo não é? da da boca aqui da moringa e eu aplico o terra queimada nessas nessa pincelada que você acabou de ver limpo o pincel e desgasto essa tinta esfumaça desfoco e ganho naturalidade aqui na integração das cores vou trabalhar um pouquinho aqui a parte aqui de baixo aqui da boca da moringa e já vou com terra queimada ainda tá bom e já vou escurecer um pouco aqui esse abacate ele tem que fazer uma sombra aqui então eu aplico terra queimada contornando e já vou desfocar essa sombra desfoco e desfoco o pincel ainda tá sujo do terra queimada só passei lá no pano vai me dar naturalidade aqui nessa sombra eu trabalhei o fundo com amarelo pele não é mesmo eu preciso de uma sombra ou escurecer não é a silhueta aqui por trás da moringa eu vou eu preciso de um tom de cor mais escuro do que o amarelo pele vou trabalhar então com o siena natural e vou contornar aqui esse detalhe da pintura porque assim eu vou definir melhor esse objeto ele vai aparecer melhor agora eu aplico contornando e utilizo a mesma pincelada que usei pra trabalhar ali todo o fundo não é ó pinceladas em x ganhando movimento vou continuar vou continuar vou continuar trabalhando com a mesma cor ou seja com o siena natural o contorno aqui da moringa pinceladas em x eu continuo o trabalho aqui com o siena natural escurecendo parte de trás aqui do abacate ó batidas em x tá gente vou chamar essa batida de infinito por minha conta tá bom eu vou usar o terra queimada e vou ganhar mais nitidez aqui por trás da moringa contorno e esfumaço terra queimada tá gente eu limpo o pincel e desfoco ainda com terra queimada vou contornar aqui e vou desfocar nessa tinta limpo o pincel e desfoco agora com a tinta branco ou branco tá e meu pincel número 6 eu vou iluminar os cantos aqui da moringa olha só gente eu aplico contornando tá vendo quando chega aqui em cima da cor no caso aqui o púrpura eu puxo pra cima tá vendo isso vai me dar a sensação de que aonde está essa cor ou seja o púrpura tem uma profundidade então eu vou pegar agora aqui abaixo no púrpura vou contornar tá vendo quando chegar no verde eu passo por cima aqui nem cima do verde não acima de onde está o verde tá vendo aplico aqui tá vendo contorno a tinta ela tá do lado de cima do pincel ela tá bem aqui em cima eu pego então a tinta ela fica pra fora contorno e vou desgastando a tinta aqui tá vendo a tinta ela não pode ficar assim concentrada aqui numa área só eu vou ter que trazer essa tinta aqui pra dentro ó desfocando tá vendo tá boa aula gente tá dando pra aprender desfoca vou continuar iluminando aqui a lateral respeitando aqui o púrpura logo pra cima com isso eu vou ganhando mais luminosidade aqui nos cantos da moringa tá vendo puxa pra dentro essa integração do branco aqui com o restante das outras cores deve ter uma harmonia legal tá gente não pode o branco morrer de uma vez em cima do do amarelo pele aqui não ele tem que vir se desgastando vamos continuar iluminando com o branco aqui a lateral se você pegou muita tinta você vai lá limpa o pincel e volta a trabalhar tá descarrega a tinta no pano lá que você usa pra limpar o pincel e volta a trabalhar a tinta ela tem que ser bem dosada tá gente isso é muito importante tem muita gente que pinta mas não sabe dosar a quantidade de tinta pra cada detalhe e repetindo gente isso é muito importante ó você vai contornar aqui pouquinho a tinta e vai desfocar vamos iluminar aqui a parte da boca com o branco abertura aqui da moringa você vai ó colocar e desgastar ao mesmo tempo essa tinta é muito importante observar o acabamento tá gente vamos iluminar o lado de lá eu vou ainda usar o tinta cerâmica com o pincel número 6 e vou trabalhar um pouco aqui a parte que está por trás aqui dos abacates com cerâmica tá onde está aqui dos abacates eu escureço um pouco mais coloco e desfoco a tinta eu vou usar tinta vinho e vou escurecer um pouquinho aqui os cantos da onde eu apliquei magenta é só os cantos tá e já é já é o suficiente eu vou usar o verde pântano e eu vou escurecer os cantinhos aqui onde eu apliquei o verde oliva vou trabalhar com o 454 número 10 e o verde pinheiro eu vou começar trabalhando esse abacate aqui de trás vou contornar o abacate que está na frente vou trabalhar a parte de baixo desse abacate aqui verde pinheiro e vou puxando para cima importante é você ir dosando bem a quantidade de tinta tá gente não se apresse em cobrir todo o objeto não você tem que dosar bem a quantidade para não se perder na quantidade de tinta que deve ser aplicada você trabalha contornando o abacate que está na frente tá vendo e vai desfocando o verde pinheiro vou trabalhar a parte aqui que está ainda por trás do abacate que está partido vou trabalhando e vou esfumando o verde pinheiro depois que eu aplico essa tinta o que acontece eu vou lá no plano onde eu limpo o pincel retiro retiro toda a carga de tinta do pincel e volto para esfumar e agora eu aplico o verde pistache onde eu parei com o verde oliva eu trabalho agora com o verde pistache integro bem as cores esfumando com movimentos circulares essa tinta vou aplicar o marfim nas áreas que estão sem tinta eu aplico o marfim e esfumaça contorno a parte de cima integro pegou tinta demais descarrega a tinta no pano e volta a espalhar a tinta que você depositou no tecido e esfumaça o acabamento contorna direito volto a trabalhar com o verde pistache esfumaça aqui onde eu iniciei com o verde pinheiro está vendo eu coloco e esfumaça para cima das áreas mais claras vamos trabalhar um degradê agradável aos olhos vou trabalhar agora com o verde oliva escurecer por trás aqui do primeiro abacate ou seja daquele que está na frente não é o verde oliva com o pincel número 6 e o verde pinheiro eu começo a determinar as linhas aqui que acentuam os detalhes aqui no abacate verde pinheiro tá gente eu vou tá vendo reforçar as linhas eu vou trabalhando ainda com o verde pinheiro vou determinar aqui as áreas mais escuras esfumando sempre tá notem que estou trabalhando só a parte da casca a parte aqui do centro aqui da fruta eu estou deixando para o final vou trabalhar agora com o vespe stache 454 menos 10 o verde pistache esfumando você precisa trabalhar também aqui a parte de cima tá vendo vamos aplicar o marfim na área aqui que ficou sem tinta 454 número 10 e o marfim e o 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 Vamos trabalhar com o marfim, a parte de cima do cabo, também a parte que separa um abacate do outro, eu volto a trabalhar com o verde pistache, vou reforçar o verde da casca, a função do marfim é só estar ali para clarear algumas áreas onde ele foi aplicado, tá vendo? Trabalhar com o verde oliva agora e vou escurecer as partes mais sombriadas aqui desse primeiro abacate, verde oliva, uma dica muito importante é quando eu devo trocar de pincel? Quando eu devo trocar a numeração do pincel? Quando a área em que eu vou trabalhar não dá mais para ser trabalhada com essa numeração que eu estou trabalhando. Aqui é muito fina, muito pequena essa área aqui, seria muito complicado trabalhar com um pincel de numeração grande, então eu pego um pincel de numeração menor, pego o número 6 para trabalhar as áreas menores, tá vendo? Você até pode trabalhar uma área grande com um pincel pequeno, isso vai te dar mais trabalho, mas você pode. Agora trabalhar uma área grande com um pincel de numeração... trabalhar uma área pequena com um pincel de numeração grande não fica inviável, tá? Vou trabalhar aqui com o vinho, vou ter áreas mais avermelhadas aqui na casca dos abacates... É vinho, tá gente? Ainda com o vinho... Ainda com o vinho... Coloco a tinta e vou desfocar... Coloco a tinta e vou desfocar... Com o 454 número 10 e o marfim eu começo a trabalhar aqui a polpa do abacate... Contorno aqui o caroço, tá vendo? E desgasto o marfim... Nessas áreas onde eu trabalhei com ele já está bom, tá vendo? Só vou desgastando agora a tinta... Tá bom, a quantidade de marfim é essa... Aonde eu parei com o marfim eu inicio com o amarelo bebê, tá vendo? Desfumaço... E desfumaço... E vou trabalhar com o verde pistache nas áreas aqui onde ficou sem tinta, tá vendo? Só nas áreas onde ficou sem tinta... Eu volto a trabalhar com o amarelo bebê por cima aqui do verde pistache, tá vendo? E vou levando pra cima do marfim... Com o 454 número 10 e o marrom... Eu vou começar a trabalhar aqui o caroço... Parte de baixo... A parte que está saindo aqui da polpa do abacate... É onde eu vou começar a trabalhar com o marrom... Eu aplico o marrom, tá vendo? Nessa proporção de tinta que você está vendo... E... Esfumaço... Esfumaço... Nós vamos trabalhando agora com o degradê... Eu vou trabalhar agora com o siena natural, tá vendo? Onde eu parei com o marrom... Eu aplico o marrom... Eu aplico o marrom... Eu aplico o siena natural... E integro aqui ao marrom, tá vendo? Então... Deixo a parte de cima... Praticamente sem tinta... Só contorno aqui, ó... Pra definir a área... Eu trabalho a área aqui que está sem tinta com o marfim... Trabalhando com o marfim iluminando aqui essa área, tá vendo? Esfumaço... Com o pincel número 6 e o marrom... Eu vou... Trabalhando melhor... Os detalhes aqui no caroço... Do abacate... Agora... A pintura em si, ela já está pronta, não é? Nós vamos trabalhando agora... É... Observando cada detalhe e enriquecendo... O acabamento da pintura... Como já disse, ó... Nós vamos enriquecendo... Os detalhes aqui da pintura... Estou trabalhando com tinta vim... E eu posso... Enriquecendo os detalhes aqui da pintura... Eu posso... Detalhar melhor... Cada... Detalhe... Do abacate, ó... Agora é só ir observando e vendo... Aonde há a necessidade de... De um acabamento melhor... De um acabamento melhor... Tenta... Tentra que... Kei... Aulas de pintura em tecido Com o tema de moringa e abacates Ok gente, abraços e até uma próxima aula Aulas de pintura em tecido